Olá, nós estamos começando mais um podcast da Federação Israelita do Estado de São Paulo, o Fizesp Talk. E hoje o tema é um tema extremamente interessante, um tema gostoso de discutir e fundamental nos dias de hoje, que é relacionamento saudável. Está aqui, ó. Esse livreto escrito pela pedagoga, escritora, professora Carol Bly, vamos falar sobre relacionamento saudáveis. E nós também estamos aqui com esse grande amigo, esse que eu conheço de jogar bola, de moleque ainda, né? Que alegria estar aqui. O Léo Freiman, um dos grandes psicólogos desse país, alguém que as pessoas param para escutar, numa época em que a gente fala muito de saúde mental, né, Léo? Momento difícil, onde as pessoas hoje são bombardeadas de informação, de um monte de coisa e quem não faz terapia hoje em dia, eu acho que está parado no tempo. Quando eu comecei a atender, as pessoas vinham meio com vergonha, quem falava que fazia terapia assim, mas você faz terapia, você tem algum problema? Hoje inverteu, né? Quem não faz terapia, você tem algum problema, você não faz terapia. E eu tenho uma esposa psicóloga também, neuropsicóloga, então eu aprendi que terapia é tudo na vida, né? Mas, Carol, vamos falar um pouco sobre relacionamento saudável, que eu acho que é o que a gente veio conversar aqui. Também é um projeto do ELF, né, do Empoderamento e Liderança Feminina da Federação Israelita de São Paulo e um guia super importante de abuso na infância. Como surgiu a ideia de você escrever esse livro e qual é o fundamento, o porquê dele? Então, fui procurada pela Miriam há alguns anos e a gente conversando, pensando como é que a gente poderia propor alguma coisa para a comunidade olhar para esse assunto, que é um assunto difícil, não é um tema muito leve, mas se a gente não abordar o assunto, e não olhar para esses dados e entender a cara desse tipo de violência, a gente não tem como combater. Então, conversando, a gente chegou na ideia de fazer um livro, um guia, com orientações para os pais, para os cuidadores, para os educadores que estão envolvidos na vida dessas crianças, para a gente entender como é que funciona essa violência, qual é a cara dessa violência e poder tomar alguns cuidados e algumas medidas preventivas para ajudar as crianças. Léo, você acha que mudou muito a faixa etária? Porque na nossa época, nós não somos velhos, mas enfim, não se falava tanto disso. Por que hoje em dia a criança é tão esponja, tão suscetível a essas informações, a esses estímulos? Mudou muita coisa. Abuso infantil sempre aconteceu. O que acontece hoje é que aumentou o grau de distanciamento e de cuidado. Antigamente, a criança tinha mais conexão. Há pouco faleceu o Silvio Santos, né? E eu cresci vendo o Silvio Santos, a família lá toda muito conectada. Hoje a criança fica largada numa tela, que é porta de entrada para abusos diretos e indiretos. Hoje a criança muitas vezes não tem o olho no olho no pai, com a mãe. A criança hoje está muito solitária. O jantar em família. A gente perdeu o senso de conexão e de comunitarismo. As famílias estão mais reduzidas e as famílias estão com muita pressa. Hoje todo pai, toda mãe está muito exausto, com muita pressa, um larga-mão. E como a Carol muito bem coloca, o principal centro de abuso é na família. Inclusive, o material, um dos pontos fortes é que ele traz muitos dados. Eu vejo que você, de uma maneira muito delicada e muito contundente, traz dados muito sérios. E o volume de crianças que é abusada direta e indiretamente é gigantesco. E há toda uma indústria que faz com que a gente não queira ver esse assunto. Primeiro, que é muito duído. Segundo, que tem toda uma indústria da pedofilia, da venda de órgãos, do tráfico de crianças. Então, tem toda uma construção invisível que passa pano nessa temática. Por isso que eu fico tão feliz de ter sido convidado a participar desse projeto, porque ele é extremamente saudável. Porque é dever, é da Constituição Brasileira, né? Artigo 237. É dever da escola, família e sociedade proteger a criança. Então, de um jeito delicado, volto a dizer, de um jeito delicado, você tocou numa temática que toda escola e toda família vai poder utilizar. Com atividades práticas, para ajudar a ver, inclusive, Ricardo, o que eu gostei demais? Esse guia traz dicas de como ver se a criança está sofrendo, o que observar na criança, que sinais ela pode dar de que ela está sofrendo. Porque a criança não vai chegar, estou sofrendo abuso do tio, do avô, do irmãozinho ou até do pai. Mas ela manifesta de outras maneiras. Então, isso aqui pode ser usado numa escola, pode ser usado numa reunião do movimento juvenil. Isso aqui pode ser dado para uma avó ficar de olho, para um recreador, o Madrid, o movimento juvenil. Isso aqui é um material que tem que circular para o mundo. Carol, você que dá aula há tantos anos, você acha que com o passar do tempo, os pais delegaram a educação dos seus filhos apenas à escola? Porque a escola sempre foi formativa ou informativa e os pais que realmente são os responsáveis. Mas como o Léo falou, com essa corrida maluca, todo mundo não tendo tempo para nada, a escola virou responsável também por criar o ser humano? Eu acho que sempre teve esse papel, mas ele era muito mais uma parceria. E hoje eu sinto que em alguns momentos as famílias enxergam como um serviço. E isso a gente tem que voltar a ser parceiros das famílias, trabalhar juntos. As crianças passam bastante tempo dentro da escola e a gente tem que trabalhar lado a lado com os pais. Eu não sei se exatamente eles estão delegando para nós, mas eu sinto que existe uma postura diferente do que quando eu comecei a trabalhar há 15 anos. Você sente isso também, Léo? Eu tenho absoluta convicção. Eu vejo no Instagram toda vez que eu faço postagens sobre essa terceirização da educação, porque é exatamente o que você falou. Eu estou contratando um serviço, só que não é só contratar um serviço. É contratar um serviço de uma maneira, muitas vezes, míope, muitas vezes covarde, na tentativa de dar carteirada e, algumas vezes, canalha, no intuito de passar pano. Então, você vê uma criança fazendo bullying com a outra, até abusando da outra, o pai é chamado na escola, em vez de ter tisniúte e falar, nossa, puxa, usar da sua modéstia, do seu respeito, da sua civilidade. Falar, nossa, meu filho está fazendo isso. Isso não podia acontecer, que é o que o pai fazia. O pai era chamado na escola antigamente, o cara da mãe. Nossa, o pai ficava envergonhado. Ele chegava, falava com o filho, escuta, eu fui chamado na sua escola, isso não pode acontecer. Morria de medo, né? É, existia o medo. Hoje, são os pais que têm medo dos filhos. E essa ideia de que, por que eu estou pagando, tem razão, isso é uma ideia míope, covarde e canalha. Por que míope? Porque é errado, eu não estou entendendo o meu papel. Educação vem de casa e é reforçada para a escola. Tem uma miopia aí do seu papel, como se fosse uma neuroótica, uma relação que fica neurótica. Neuroótica, uma ótica errada, doentia, de que eu posso usar o outro. O outro é meu, uma relação mecanicista, abusadora. Não deixa de ser um abuso, por isso que é míope. Ela é covarde. Por quê? Porque eu digo que eu quero que os educadores ensinem valores, respeito, cidadania. Só que, na prática, não é assim. Na prática, até que o filhinho ou a filhinha tire uma nota ruim, ou a professora fala, arrume sua mochila, ou vamos organizar a brinquedoteca. Tem pai que fala hoje, não, eu não pago a escola para o meu filho arrumar a brinquedoteca. E ela é canalha. Quando se tenta um privilégio, quando se passa pano numa agressividade, quando o pai e a mãe justificam, ah, mas coitado, mas isso é coisa de criança. Então, a gente está num mundo muito individualista e muito narcisista. Muitas famílias, não sei se você vê isso, cara, eu quero te ouvir, usam a criança como um totem narcisico, é o brinquedinho dela. Então, eu estou expondo minha filha perfeita na internet, no Instagram, meu filho marcando gol na escolinha de futebol, olha a minha filha bailarina do sei lá da onde, do Circo do Soleil. Então, todo mundo quer ter um filho especial, e isso é uma forma de abuso. Total. Por quê? Porque eu não dou à minha criança o direito de esperar, o direito de se frustrar, o direito de ser, o direito de dividir, o direito de aguardar, o direito de compartilhar. Eu não vou formar valores essenciais que estão se perdendo. E isso é muito sério, porque se você for numa hamburgueria e falar assim, eu quero pizza, você não vai ter pizza. Se você for numa viagem de avião, pega um voo da Latam para o Rio de Janeiro, eu quero embarcar com uma prancha de surf, mas eu estou pagando. Não. Então, o pai e a mãe ressentido do passado, que tomou carteirada, tomou bronca, de repente teve que se frustrar, teve que aguardar. Hoje, pensa assim, eu sou o pai, eu estou pagando, meu filho não vai passar o que eu passei. Eu tive que esperar. Só que isso que você teve que esperar, se frustrar, aguardar, ter mérito, isso que fez você crescer. Não existe mais frustração? A gente vive numa sociedade que está de mal, da espera, da frustração, do mérito, do compartilhamento e da gratidão. É uma sociedade que está ensinando a desgraça. Uma vida que fica sem graça e uma vida que não tem gratidão é uma vida triste. É uma vida triste. Se a gente olhar o número de crianças com depressão, ansiedade, autolesão, crianças que hoje têm como opção, não querem ir para a escola. Ah, não vou fazer a lição de casa. E aí o pai e a mãe, de novo, míope do seu papel, fala para crianças de 10, 12 anos. Ah, você não quer, não faz. Ah, tá bom. Então, você não quer sair do celular? Ah, você não quer parar de brigar com a tua irmã? Ah, não quer na casa da avó? Ah, tá bom. Ah, o que você quer comer? Outro dia uma amiga falou que ela precisava chegar em casa logo porque ela tinha que cortar as frutas, porque a filha dela só come maçã quadradinha. Eu falei, mas como é que é maçã quadradinha? É que você compra maçã. Não, não, é que eu tenho que picar quadradinho, senão a Ju não come. Aí você fala assim, ela está fazendo isso para agradar a Ju ou ela está fazendo isso para esmolar a feto da Ju? Você entende? Esse é o papel. Esse é o papel que muitas mães e pais estão se dando. Por isso que eu falo, toda criança de sucesso esteve mais chata. Uma mãe que se importa. Um pai chato. Um pai que se interessa de verdade. E isso é uma forma de abuso. A criança que não tem o afeto, a segurança em casa, ela está mais sujeita a ser abusada. Porque ela cresce com a ideia de que ninguém vai protegê-la. Ela cresce com a sensação de que ela pode se deixar machucar. Porque para o cérebro, tanto faz uma agressão física, um tapa na cara, ou uma agressão. A área do cérebro que processa. A dor emocional, a dor física é a mesma. Tanto que há estudos que, às vezes, uma dor de uma humilhação, de um enxigamento, de você tomar um Tilenol, você também se alivia. Porque é a mesma dor. Sabia? Não. É interessante, né? A dor de um soco na cara. Você vai tomar um Tilenol. A dor de um xingamento. É a mesma. É a mesma área do cérebro. Às vezes, até mais. Por isso que é legal esse material, porque ele vai falando dos cuidados com o corpo, com a higiene. Às vezes, uma das coisas que eu gostei muito desse material, o cuidado com a higiene, os cuidados com fechar a porta no banheiro, os cuidados com não se deixar tocar. Às vezes, a própria criança nem sabe se proteger. Porque ninguém olha para essa criança. Só olha quando ela está vestidinha, perfeita, cabelo maravilhoso. Mas, no dia a dia, às vezes, ninguém está olhando. Carol, você fala aqui, no começo do livro, da chamada primeira infância. O que é a primeira infância, para quem não conhece? E a partir de que idade as crianças têm que se preocupar ou os pais se preocupar contra um possível abuso? Olha, eu gosto muito de falar desse assunto. Eu acabei me especializando na primeira infância. A primeira infância é uma fase do desenvolvimento de 0 a 7 anos, onde a criança tem muita plasticidade, né, Léo? Então, tudo que ela aprende, tudo que ela vive durante esses primeiros 7 anos da vida, vão ser os tijolinhos mesmo, porque ela vai construir e viver dos 7 anos para frente. A preocupação com esse corpo, com os cuidados, é do dia zero. Desde que a criança é bem pequenininha, a gente recomenda falar, olha, dá licença, eu vou abrir sua fralda, eu estou te limpando. E a gente ir verbalizando o que a gente está fazendo para a criança entender que aquilo é um toque de cuidado e não um outro tipo de toque. Então, ó, estou abrindo sua fralda, agora eu vou te limpar, licença, eu vou te colocar no banho, vamos ver se a água está quente ou não está quente. Desde bem bebezinho. E ir criando essa consciência de que quem está cuidando tem um toque diferente de quem não está cuidando. Dia zero. Entendi. E esse abuso que a gente hoje conhece, né, como abuso na infância, que sempre aconteceu, como o Léo disse, mas talvez hoje seja mais publicitado, apareça um pouco mais. Mas você acompanha, você sabe de abusos desde o instante zero até esses sete anos? Quer dizer, é uma faixa onde as crianças voltaram ou começaram a ser abusadas de uma forma mais intensa? Hoje em dia, a gente tem os dados que mais de 50% dos abusos são de crianças até cinco anos. Então, mais de 50% de crianças de zero a cinco anos. Essas crianças, muitas vezes, não sabem falar, não sabem como comunicar que alguma coisa não está legal. E não sabem nem que é abuso, né? E muitas vezes não entendem, né? Porque é um adulto. Normalmente, eles estão acostumados com um adulto que vem para cuidar, que entra com outro tipo de carinho e cuidado. Então, é difícil da gente identificar. Por isso que é importante a gente aprender a identificar os sinais, mas também ir preparando essa criança para entender quais são os limites, ensinar sobre consentimento, um toque que é legal e um toque que não é tão legal. E, aos poucos, ir empoderando eles para essa autonomia, para essa independência e para entender o que é a privacidade e o que está adequado e o que não está. Para você que está nos assistindo agora, você sabe que para os adultos também já é difícil você verbalizar. Hoje eu estava ouvindo a ministra Aniele Franco falando do ex-ministro Silvio Almeida, que ela falou que foi dois anos que ele estava abusando dela, com palavras, com alguns toques, e que ela não entendia que isso fosse um abuso, ela não queria acreditar que isso fosse um abuso. Até que a coisa extrapolou e ela realmente acreditou. Léo, como você instrui, você deve ter crianças como pacientes ou, enfim, os pais, que esse assunto não seja tão tabu? Porque é um tabu. Primeiro que o pai não quer que o seu filho seja abusado, mas também não quer que isso se torne público. E o pai do abusador, menos ainda. Então, como você trata isso no teu consultório? Bem na linha que a Carol abordou aqui no livro. Por isso que eu gostei tanto da tua abordagem. Porque olha que legal, olha. Você que está assistindo a gente, tudo sobre mim. Como é a sua família? Existem muitos tipos de família. Como é a sua? Desenhe sua família aqui. Porque é isso, uma criança, um pediatra e um veterinário, eles têm muita coisa em comum, sabia? O pediatra e o veterinário. Porque estão tratando seres vivos, preciosos, delicados, que não falam, não sabem dizer. Então, quando você coloca aqui, quem são as pessoas... Eu achei sensacional. Quem são as pessoas de confiança? Então, muito raramente a criança vai dizer estou sendo abusada. Ela vai te dar sinais. Ou os primeiros sinais que a gente observa é a criança olha no olho, ela se sente segura ou ela fica assim. Essa criança está segura de ser criança, de, às vezes, brincar, falar. Porque, assim, um dos sinais é a criança muito comportadinha demais, muito certinha demais, muito educada. É medo. Então, às vezes, quando o pai, a mãe fala assim, nossa, meu filho é calmo, é tranquilo, ele é um lorde. Opa, alguma coisa está acontecendo. Porque, às vezes, vem pai que traz filho com o histórico, porque meu filho faz isso, faz aquilo. O que ele tem? Ele é criança, ele brinca, ele faz bagunça, ele quebra coisa, ele faz barulho. É criança. O que a gente tem que olhar? Alguns sinais. A criança olha no olho. Pode ser timidez? Pode. É que existe uma diferença. Vamos lá, rapidamente. Existe a diferença entre introversão, extroversão e timidez. Introversão é, por exemplo, o meu tipo de personalidade. Eu não sou aquele tipo que vai chegar numa festa conversando com todo mundo. Eu sou mais retraído. Se alguém puxar papo comigo, eu falo, ai, que bom. Eu gosto de falar com pessoas, mas eu prefiro ter poucos amigos e para sempre. Eu tenho amigos meus, do Bialy, que são da vida. Meus sócios de 30 anos. Eu não sou de ficar me abrindo muito. Mas isso não quer dizer que eu sou tímido. O que é o tímido? É o introvertido que não consegue se expressar. Ele morre de medo de se expressar. Ele tem a crença de que, se ele se expressar, ele vai ser machucado ou que ele não vai ser ouvido. Então, essa timidez, você tocou num ponto bom, pode significar que essa criança não sente a vontade de se colocar. Eu passei, por exemplo, por um abuso. Eu estava na quinta série, eu tinha xingado uma amiguinha, aquele xingamento de menino, menino, enfim, a gente brigou, coisa de vôlei, sei lá. Nem lembro. O pai dela, no dia seguinte, chegou no Bialy e falou, eu quero falar com você. Aquele começo, 7 horas da manhã e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí todo mundo subiu. Ele falou, quando todo mundo subir, você vai ficar aqui. Todo mundo subiu. Ficou só eu e ele no pátio. Não sei como até hoje. Ele foi, era um alemãozão grandão, chegou perto de mim, segurou assim no meu cabelo, bateu minha cabeça na parede. Eu lembro do barulho que fez. Ele falou, você ontem xingou minha filha. Se você falar mais uma vez com a minha filha desse jeito, eu mato você. E se você contar pra alguém o que você fez, eu acabo com a sua vida. E você tinha o quê? 10, 11 anos? 10 anos. Cara, eu lembro que meus amigos falaram que eu cheguei na classe branco. E óbvio que isso teve um custo. Óbvio. Óbvio que eu fiquei com medo de N coisas. Isso teve um custo. Mas eu tive a sorte de ter uma mãe psicóloga que me colocou em dança, sempre fiz terapia. Isso passou. Mas quantas crianças não passam por abusos, por agressões, gritos, xingamento, invasão? O tio que de repente tem lá um caráter desviante e que começa a ficar olhando e elogiozinho. Porque o que muitas coisas, antigamente, se entendia como normal, Ricardo, hoje a gente está começando a entender que é um abuso, sim. Se você fala assim, mas como é que eu crio a linha? Trate uma mulher como você trataria um homem? Por que você vai ficar beijando e tocando e mexendo no cabelo e olhando o decote? Isso são formas de invasão, de abuso, de constrangimento que muitas vezes não se percebe. Então, a gente precisa entender o outro como uma pessoa. O outro não é uma coisa para eu me divertir. E, infelizmente, a maior fonte de abuso é na família. São entre pessoas próximas. Por isso que isso aqui, quando você coloca desenha alguém em quem você confia, você está criando um canal para, de repente, essa criança bloquear e não saber o que desenhar. Ou ela vai pegar um lápis e pintar tudo muito escuro. Ou ela vai fazer alguma outra coisa, porque ela não consegue pensar em alguém que ela confia. Ou ela vai por todo mundo e o papai não está lá. Então, aí que você vai ver algum sinal de que algo não está legal. Mas, resumindo, de novo, para você que está vendo o olhar, a capacidade de se expressar, se essa criança fala, se essa criança brinca. Qualquer criança normal vai visitar alguém, está em um restaurante, ela brinca, ela escala. Depois de alguns minutos, ela está lá, sendo ela. Essa criança se sente livre para isso? Então, é a gente ter a capacidade de olhar os sinais de que essa criança está vivendo livre em ser si mesma. Aquela criança que fica no recreio ali quietinha pode ser tímida, pode ser que é da natureza dela e que ela goste de ficar quietinha, mas pode ser que ela está morrendo de medo e tem uma história importante para contar. Já que a gente está falando disso, Carol, você fala no livro de formas de violência, não é? Então, para o nosso espectador que não está muito íntimo desta história, não tem essa intimidade, quais são as formas de violência? E, se você puder dissertar um pouquinho sobre cada uma delas, acho que ia ser legal. Eu vou pegar uma colinha. Posso? Deve. Então, aqui a gente coloca que a violência, o abuso sexual, ele é uma das formas só de violência. Existem outras. Então, existe uma violência estrutural, que ela está conectada às injustiças sociais. Existe uma violência física. Que é a questão de ser pobre ou rico. Isso, vulnerabilidades sociais e, assim, uma fragilização também. A questão da raça. O caso do Bandeirantes, agora, por exemplo, do menino que se matou, era bolsista e homossexual. Acho que está conectado aqui nessa violência estrutural. Violência física, que é aquela mais tradicional que a gente conhece, que é uma agressão realizada pelo meio do físico mesmo. Castigo e machucar. Essa que o Léo sofreu, por exemplo, que ele contou agora. Isso, é uma violência física. Mas ela entra também num outro nível de violência, que é a violência psicológica. porque ele não só te machucou, mas ele te colocou um medo que você levou embora daquela situação. Então, não era só a dor e o medo daquele momento. Era do que podia acontecer depois. Essa é a violência psicológica, mais uma das que a gente nomeia aqui. E ela se dá muito entre adultos e crianças porque o adulto, ele é um dominante naquela situação. Ele não está de igual para igual. E daí, ele vai ter que tomar um cuidado nesse papel dele, nessa posição, de não ser uma pessoa que vai trazer uma violência psicológica. De tentar entender aquela criança, os limites daquela criança e se colocar num lugar, mesmo que o poder talvez seja desigual, de não usar desse poder para fazer alguma coisa que não está legal. E, por último, tem a violência sexual, que daí ela também entra em várias instâncias. Uma violência sexual, ela não precisa ser também conectada ao ato sexual. Existem vários tipos de violência. O Léo tinha falado da questão dessa questão das violências em si e do politicamente correto, que muita coisa mudou. Hoje não é mais correto você fazer coisas que talvez, há 20 anos atrás, fossem... A sociedade permitia que você fizesse. Como você consegue entender a fronteira entre o politicamente correto ou o chato do politicamente correto para o que realmente é uma violência? É, eu sinto que, ao longo dos anos, a infância foi tomando um lugar mais importante na sociedade. Começou lá no surgimento da pediatria, também nos movimentos Jean Piaget, o próprio Freud falou bastante sobre isso. E aí, depois da Segunda Guerra, apareceram os direitos, né, da criança. E eu sinto que, ao longo dos anos, a criança foi ganhando um lugar mais especial de escuta, uma medicina especial para ela, uma psicologia especial para ela, uma educação que está pensando nela, nas necessidades dela. E daí, eu sinto que, quando a gente vai entendendo o que essa criança precisa, o que esse adolescente precisa, a gente entende que as coisas não são mais tão ok. Talvez algumas coisas que a gente estava considerando que era cultural, que era aceitável, hoje em dia, a gente já não pode mais, sabendo do que a gente sabe, aceitar. Falando de mudança cultural, eu quero deixar aqui um alerta, Ricardo. Eu, quando era bem pequenininho, passei uma situação muito, muito difícil. E, para mim, vai ser muito libertador contar isso aqui. Eu tinha uma empregada em casa que chamava Zenaide. E minha mãe, minha mãe é da geração das mulheres que começaram a ir ao mercado de trabalho. E a Zenaide, muitas vezes falava para eu ficar dentro do quarto dela e ela falava assim, por exemplo, quando meus pais estavam se trocando para se arrumar, eu queria ficar com eles. Às vezes, eu não via meu pai o dia inteiro, minha mãe trabalhava, eu queria ficar perto deles. Não fica, teus pais não gostam de você. Você vai atrapalhar os teus pais. Eles detestam você. Fica aqui, porque eu te amo. E, se você não ficar, eu vou te colocar dentro do congelador. Isso foram alguns anos, até que minha mãe, depois de muito tempo que descobriu, mandou ela embora. De novo, graças a Deus, fiz muita terapia, fui, enfim, trabalhando essas questões todas e hoje eu posso, inclusive, me permitir fazer esse alerta. Hoje, muitas mulheres trabalham. A gente está falando de mudanças. Há 20, 30 anos atrás, o número de mulheres que trabalhavam era menor. Então, de alguma forma, ainda tinha a mãe ali olhando mais essa criança. Hoje, a mãe trabalha, o pai trabalha, ok, mais ou menos. O que eu posso deixar como sugestão contundente é, já que o pai e a mãe querem trabalhar e quem vai ficar mais próximo da criança? É uma babá, é uma funcionária, é um staff, seja lá quem vai cuidar. Então, oferece para essa criança uma psicoterapia. Oferece para a tua criança como proteção uma avaliação diagnóstica desta babá com uma boa psicóloga. porque existem formas de uma boa psicóloga em algumas sessões entender se essa pessoa tem boa índole, qual é o caráter dessa pessoa, quais são os valores. Claro que se ela for uma psicopata incrível, ela vai conseguir, porque o psicopata no alto nível engana até a pessoa mais inteligente. Mas se for uma abusadora, se for uma pessoa indiferente, se for uma pessoa com uma índole violenta, de menosprezo, desprezo, descaso, um bom psicoterapeuta vai poder ajudar. Então, é esse o contraponto, porque não vai, a mulher não vai deixar trabalhar. Muitas mulheres trabalham, os homens trabalham e a criança fica sem ninguém. Como o próprio material diz, a cada uma hora, quatro meninas de até 13 anos sofrem abuso. E é uma subnotificação imensa, menos de 10% dos casos são notificados. Então, volto a dizer, ofereça até como um cuidado. Puxa, eu não vou estar lá, meu marido não vai estar lá. O que eu posso oferecer como um cuidado extra? Aquela babá, qual é a formação dessa babá? Qual é o caráter dessa babá? Qual é os valores dessa babá? Como é que eu sei a índole dessa pessoa? Então, faz uma avaliação psicológica com essa funcionária. Contrata um bom psicólogo, uma boa psicóloga para fazer uma avaliação de personalidade, maturidade e caráter. E oferece para o teu filho um espaço para ele ter uma escuta atenta, delicada e cuidadosa. Porque eu tive, de novo, a sorte de fazer terapia, de fazer teatro, dança, N coisas, fui procurar a cor de cabala, enfim, tive ótimos amigos, eu tive toda uma rede de proteção. Graças a Deus. Mas isso não é o comum. Isso não é o comum. E tem muita criança, muito adulto que eu atendo no meu consultório que parou a carreira no meio ou que vive uma sexualidade muito triste ou que tem uma relação de abuso contra si, permitindo que o outro abuse ou abusando de substância. Tem muita gente que abusa de substância, que abusa do outro ou se deixa abusar porque cresceu sendo abusado e o cérebro da pessoa fala assim, bom, se meu próprio pai fazia isso comigo, se minha própria mãe, se meu avô fazia isso, vai ver que então é isso que eu mereço, a vida é assim. Então são aquelas pessoas que às vezes falam assim, ah, casamento é assim mesmo, mas também vai esperar o que? Homem é tudo igual. Quer dizer, não, a gente não tem que normalizar uma vida ruim, uma vida de dor, uma vida de tristeza, de solidão. A gente não tem que normalizar. Deus nos fez para sermos felizes. Sabe que você falou dessa questão de dar limites para as pessoas, para as crianças? Nós estamos enfrentando um problema sério na comunidade que já caiu na federação que é a violência nos bar mitzvahs. As crianças quando vão dançar se batem num nível absurdo, não é? A criança ir para o hospital. Tivemos gente com concussão cerebral indo para o hospital. Ou houve uma reclamação da CIP recentemente de um bar mitzvah de uma escola judaica e puseram fogo no banheiro da CIP. E ninguém fala nada. Aí você ouve os pais, não, tem que aumentar o número de bedel que vai para a festa. É a terceirização, né? Então, como a educação que você dá é zero. E outro fato interessante, marrané de movimento juvenil hoje levando o remédio tarja preta para as crianças usarem. Não que a marrané vai, mas que os pais delegam aos madrigim tarja preta para uma criança. E é um número importante. ou seja, nós estamos em um período de problemas. Que normalização da violência. Se a gente pegar, né, cara, os estádios viraram arenas. Entra agora na Netflix, na Prime Video. As séries, 70% ou 80%, violência. Os games mais comuns, violência. As eleições, violência. Então, assim, a gente vive uma espetacularização da violência, Ricardo. A gente, assim, está pagando um preço alto. eu vejo uma tragédia em construção, né, e as nossas crianças estão gritando por cuidado. E aí, de novo, isso não é um trabalho só feito na escola. Eu vejo que as rádios, as televisões, os sites, as empresas, as escolas, todo mundo é corresponsável. Porque, como a Carol falou, existe uma violência conjuntural. A sociedade ocidental normalizou a violência. Você entra na Netflix, está vendo lá uma série do policial que o Naturo Cotava. De repente, você está apaixonadinha pelo traficante. Ah, mas é um gato, né? Síndrome de Estocolmo. É, então, assim, a gente precisa dar um passo para trás. A gente, como toda época histórica, ganhamos muita coisa, mas a gente está perdendo a mão, o tecido social está se esgarçando e é passada da hora de a gente tomar vergonha na nossa cara como adultos e falar nós estamos sendo ridículos, patéticos, narcisistas, individualistas e insustentáveis. Nós estamos contraindo uma dívida impagável com as novas gerações, com esse abandono de telas, com esse abuso, com essa passação de pano. Porque a forma moderna de abandono é deixar na tela ou é passar pano. E está custando caro. Às vezes, a família só se liga a hora que é isso. O filho tem uma concussão ou aí a menina é estuprada no banheiro, mas na hora de dar dinheiro para fazer RG falso, para dar bebida para a criança de 14 anos, era normal. Dá a chave do carro. Aí dá a chave do carro, RG falso, dá bebida, compra o gin bonitinho para a criança de 14, 15. Aí, de repente, uma menina ou um menino é estuprado, nossa, o que aconteceu? Aconteceu que não tem pai e mãe. As nossas crianças, eu preciso falar de novo, as nossas crianças estão sendo abandonadas a si mesmo. Isso não é certo. A gente tem que tomar vergonha na nossa cara, Ricardo. Isso é muito sério. Esse trabalho da Carol, ele é de uma importância, assim, brutal, porque ela é a ponta do que não pode acontecer. E a gente tem que ter a coragem de olhar para isso. Porque se nós queremos ter orgulho de quem somos, nós temos que ter a coragem de sair do cinismo. O cinismo, essa ideia de, ah, hoje é assim, ah, mas que bem, o cinismo é uma forma de preguiça. É quando o pai fala, mas eu trabalho tanto, mas hoje em dia é assim, ah, mas qual o problema? Ah, mas também sofri bullying, isso aí, e tudo bem, tudo bem, só que o cara para dormir toma um whisky todo dia, xinga a esposa, não namora por dois anos, tem amante, xinga o funcionário, mas não aconteceu nada comigo. Usou o pidem, entendeu? Usou o pidem hoje em dia. Então, assim, cara, vamos tomar vergonha na nossa cara, vamos olhar um pouco que tipo de pessoa nós estamos sendo no mundo, porque está dando ruim. Carol, você trouxe alguns livros, eu queria que você mostrasse, mas antes eu queria te fazer uma pergunta. Você trabalha com a primeira infância, então você deve ter reunião de pais, obviamente. Os pais estão abertos a receber esse tipo de informação, os pais de hoje querem ouvir, querem ser parceiros dos profissionais como vocês, das escolas, como você vê isso? É, eu acho que existe uma abertura sim, porque eu acho que depois da pandemia a gente percebeu o preço tão alto que a gente está tendo que pagar por essa normalização de telas, por esse abandono digital que a gente está comentando, e eu sinto que hoje existe um movimento entre os pais para olhar para isso com mais cuidado. Depende da abordagem, a gente tem tentado trazer nas reuniões coletivas como uma forma de olhar para o todo, mas a gente também traz nas reuniões individuais questões individuais de cada criança. Os meus pais costumam ser muito parceiros, eu tenho sorte, e até hoje eu consegui trazer todos os temas, até os mais cabeludos, de uma forma leve, e na parceria. Até hoje deu certo. Mostra os livros que você usou como modelo para o seu trabalho. Eu fiquei pensando que como é um tema muito difícil, é um tema que ainda é tabu, e não é tão simples da gente falar, que às vezes a gente pode emprestar as palavras de outros autores que já pensaram nisso, já tomaram esse cuidado. Então, eu sugiro alguns livros aqui no nosso guia, e eu trouxe alguns deles aqui, porque a gente pode usar histórias para ilustrar situações que não são adequadas. Então, um deles é o Não Me Toca Seu Boboca. Eu acho essa história bem legal. Isso. Muito legal. Isso aqui vai ser usado em instituições do Brasil inteiro. Isso é muito legal. Isso aqui tem um curso. Isso aqui é um curso, não é um livro. Isso aqui é um curso. Espero que chegue para quem precisa e para que as crianças possam ser beneficiadas. Esse aqui era de quando eu era pequena. Quando eu encontrei ele, eu fiquei tão feliz. ele mostra de uma maneira científica de onde vêm os bebês. Então, ele nomeia todas as partes do corpo, ele explica como é que funciona para um bebê chegar. E é um jeito de a gente abordar o tema, porque muitas crianças pequenas estão ganhando irmãos, querem saber de onde vieram, como chegaram aqui. E eu acho que é um jeito legal de a gente chegar no tema e de falar de assuntos que talvez a gente não falaria. Não veio mais da cegonha, né? É. Ainda tem aqui, onde cegonha. De onde vêm os bebês? E daí a cegonha, ela se entrega, ela fala, na verdade, eu não tenho nada a ver com isso. Esse é um deles. E esse aqui, eu gosto muito também, ele é um emocionário e ele ajuda a gente a identificar o que a criança está sentindo. Então, muitas vezes, eles falam que estão bravos, que estão tristes, mas a gente tem que entender um pouquinho melhor essa braveza, essa tristeza. Então, ele ajuda a gente a pensar em outras palavras para definir, por exemplo, alívio. Outras palavras para definir o que a gente está sentindo. em compreensão. Trazer o vocabulário para a criança. Isso, a gente tem que alimentar esse repertório das crianças, de emoções, do que eles estão sentindo, para ajudar eles a explicarem para a gente e como é que a gente pode ajudá-los, né? Eu acho fantástico. É super importante, né, Léo? Ter tanto material, hoje ter tanta informação, as pessoas se prepararem, as escolas terem psicólogos, que possam acompanhar, que as professoras possam ser instruídas de como identificar, porque hoje é inconcebível você ter uma escola sem um corpo de psicólogos que acompanhem o dia a dia. Nós estamos falando de escola privada, escola pública é até mais difícil, né? Mas é fundamental hoje ter psicólogos. Eu não quero puxar a sardinha para a tua brasa, mas ter profissionais competentes é fundamental para a educação. É, hoje há bastantes estudos mostrando a relação entre competências sociais e emocionais, andamento e rendimento escolar. muitas vezes, por que uma criança não aprende matemática ou ciências ou história? Porque ela está sozinha, porque ela não sabe trabalhar em equipe, porque ela não tem coragem de perguntar, ela não desenvolveu a perseverança, ela não tem autoestima, então, no fundo, no fundo, nós somos um só, né? Eu tenho essa convicção, nós somos um só. O que eu sinto e como eu aprendo é a mesma coisa. Se eu estou com um barulho na minha cabeça de solidão, dor, tristeza, desgosto, auto-ódio, porque o que acontece de mais doída é que quando há um abuso, o cérebro humano, ele entende que eu merecia aquilo e a criança começa a se odiar. Isso é a coisa mais difícil do mundo. A gente vê, por exemplo, meninas que foram estupradas ou meninos, muitos casos, a maioria dos casos, não é que a pessoa fica com raiva do estuprador, ela fica com raiva de si, ela fica com nojo de si, ela se odeia, porque o cérebro percebe, poxa, eu deixei o outro me violar. Não é assim, você ficou parada ou você não reagiu para não morrer. Mas o que o inconsciente primitivo entende? Eu deixei o outro me machucar, eu fui fraco, eu sou horrível, eu mereci. Baixa estima. E aí se a criança já tem, criança e adolescente, se a pessoa já tem um ego mais frágil ou não tem uma rede de apoio, não tem um pai ou uma mãe ou um familiar ali de confiança, ela se desfaz, ela se desconstrói. E daí vem, muitas vezes, o abuso de substâncias, ou vem aquele menino que bate em todo mundo, que é revoltado, que no fundo é tristeza, é solidão, é desespero. Porque na realidade, Ricardo, olha que interessante, não existe a emoção raiva, isso é uma percepção que eu tenho clínica, raiva na verdade não existe, é tristeza disfarçada. para não viver a impotência, a dor, como uma compensação, o cérebro desenvolve a onipotência. Por que eu grito com você? Porque eu estou triste que você não me ouve, eu estou me sentindo incompreendido, estou me sentindo injustiçado, mas isso é impotência, eu não estou sabendo me conectar, não estou sabendo me fazer ouvir. Então eu te agrido, ou eu me agrido. Sabe o que eu estava, você falou no começo, de veterinário e pediatra, e é interessante, porque como se você tem um pet em casa, um cachorro, você começa a conversar, ele quer chamar a sua atenção, ele começa a latir, é o jeito dele verbalizar, aí você fica nervoso com ele, porque ele está latindo, para de latir, mas ele está conversando com você. Então eu guardo um pouco nessa conexão, quer dizer, a criança às vezes não sabe falar, o adolescente ele reage de uma forma mais brutal, mais bruto, porque ele não tem outro vocabulário. Não sabe o que fazer. É que ele é um cachorro, ele late por quê? Porque ele não tem outro vocabulário. Nós somos animais, essa é a verdade. Você, eu, Carol, nós somos todos animais. Alguns um tanto racionais. Cada vez menos, Léo. Alguns nem tanto, porque é isso, o abuso não trabalhado, ele empaca a vida da pessoa, muitas vezes para sempre. Entende? Aquela pessoa que vai depois estar em um casamento horrível, vai estar em uma carreira. Sabe aquela criança que às vezes, puxa, tinha tanto potencial. Nossa, Nossa, ela foi tão bem até a sexta série, depois ela parece que se desinteressou por tudo. Puxa, a base da nossa vida é prosperidade, é leveza, é bondade. É assim que nós somos. Nós somos naturalmente assim, bondosos. Não há relatos, olha que interessante, não há relatos de pinturas rupestres, aquelas pinturas nas cavernas, de guerras, de conflitos. A natureza do ser humano é boa. Por quê? Por quê? Por meio da empatia, da compaixão, da conexão, da amorosidade, do companheirismo, é que nós sobrevivemos. Já parou para pensar? Pensa o Neandertal. Você que está assistindo a gente, pensa o Neandertal, era aquele ser humano grandão, cabeça grande, forte, muito maior do que nós. Por que nós colocamos o Neandertal no museu e nós estamos aqui? Já parou para pensar? Rutger Bregman, que é um autor do livro Humanidade, um historiador maravilhoso, ele fala, porque nós ruborizamos. Se eu te ofender, se eu te atacar, se eu te xingar, até na hora, às vezes eu posso me... Depois, na hora que você põe a cabeça no travesseiro, você fala, mano, o que eu vou fazer? A gente se arrepende, a gente fica com vergonha, a gente conta para alguém que fez alguma coisa errada, porque nós somos naturalmente bons. custa muito. Se você agredir alguém, depois você fica mal. A culpa, só o senhor mantém o cachorro, não tem culpa. Ele faz o que ele faz. Uma formiga, uma abelha, ela te pica, ela vai de boa, desculpa, mano. Nós sim. Então, a gente, como humanos, temos uma natureza que é boa. Se a criança está se mostrando agressiva ou se deixando agredir, é um sinal bem contundente de que ela está gritando por socorro. Por isso que eu digo, a mãe e o pai que trabalham precisam ter, pelo menos uma vez por ano, uma passagem de algumas sessões que seja com um psicólogo. Porque, ok, você está tocando a sua vida, você decidiu fazer isso, não me cabe julgar, mas a tua ausência tem um custo. A tua ausência precisa. A gente leva carro para fazer revisão uma vez por ano. Como é que a gente não vai revisar a nossa cabeça? Como é que não vai revisar a vida de uma criança? Dez sessões do ano, o que seja. Deixa eu olhar como é que está a minha criança. Bom, nosso tempo está infelizmente esgotado. Carol, como as pessoas vão ter acesso a esse material? A gente vai disponibilizar algumas cópias impressas, mas a gente também vai disponibilizar o PDF do arquivo final, porque a gente quer que alcance o máximo de pessoas possíveis e que todos os adultos, responsáveis, pais, educadores e quem participar da vida dessas crianças, pediatras, dentistas, psicólogos, tenham acesso a esse material e possam colocar ele em uso. É nossa responsabilidade. Que legal. Olha, Ricardo, hoje a gente tem cerca de 1.500 escolas que usam a minha metodologia de projeto de vida. Estava falando para a Carol e muitos municípios brasileiros. Eu faço questão que todas as nossas escolas recebam esta entrevista se você puder fazer uma carta tua dizendo o que é esse material. A gente vai tirar selfie depois. Porque eu tenho certeza que esse material vai transformar a vida de muita família. Vai fazer muito pai, muita mãe, muita escola, desenvolver relações mais saudáveis. Parabéns, Carol. Estou muito orgulhoso de fazer parte, muito grato desse Ticonolam que a gente compartilha de trazer amor para o mundo. Parabéns. Isso aqui é um gesto de amor. E que luxo ter na nossa comunidade pessoas como a Carol Bly, como o Léo Freiman, como a Vera Bubroff, como a Virginia Griffel, que são as coordenadoras do Programa de Relacionamentos Saudáveis do ELF, a Miriam Wasserman, que é a nossa vice-presidente da Federação e coordenadora geral do ELF. Como é bom a gente poder conversar e a gente poder chegar em denominadores comuns e poder ajudar um pouco. Por mais uma sementinha do bem regada. E, como disse o Hélio Horn, deveria ter o estudo do bem, ter a cátedra do bem dentro das nossas escolas, universidades, etc. Muito obrigado a vocês e a você que nos acompanhou nesse mais um podcast da Federação Israelita de São Paulo. Aguarde, teremos outros em breve. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.